Olá, tudo bem? Olá você aí acompanhando a programação da nossa TV Alba. Está no ar mais um OAB na TV. E vamos dar pauta, vamos dar aqui prioridade a este mês, mês de maio, Maio Amarelo. Você sabe o significado do Maio Amarelo para as políticas de trânsito? Quais são os cuidados que você tem tido no dia a dia? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o doutor Danilo Costa, que está aqui com a gente hoje. Ele que preside a Comissão de Trânsito da OAB Bahia, já esteve aqui com a gente outras vezes. Tudo bom, doutor Danilo? Tudo ótimo, Milena. Como vai? Todo o público aí que assiste a nossa OAB na TV. E mais uma vez, uma satisfação de estar aqui com vocês. Muito bom. Eu estava lendo um pouquinho aqui, gente, da nossa pauta e conversando com o doutor Danilo sobre os impactos das políticas públicas voltadas ao trânsito na redução do número de vítimas, na redução do número de acidentes. E a gente tinha aí ao longo desta década dados super positivos. Nos últimos 10 anos, a gente teve uma redução de 50% no número de acidentes e também de mortes. E a expectativa para os próximos 10 anos seria de mais redução. Porém, chegamos aqui e aí teve a divulgação de um novo dado, né, doutor? Que traz aí pelo menos 30 mortes a mais, o que significa aí um aumento de 3,35%. Parece um número pequeno, mas são vidas, né, que a gente está falando nesse dia a dia. E aí eu lhe pergunto, como é que ficam as políticas de trânsito hoje? Por que que houve, né, este aumento no número de mortes, já que a gente fala tanto e tem importantes campanhas, né, tratando da questão do Maio Amarelo? Milena, a gente realmente recebeu esse dado com muita tristeza, porque hoje a gente tem uma política de que nenhuma morte no trânsito ela aceitava, até porque em 90% dos casos a gente tem o fator humano como o que ocasionou o sinistro de trânsito e a vítima desse sinistro. O dado de 50%, na verdade é de 56%, que a cidade de Salvador conseguiu completar na primeira década, estabelecida pela ONU para essa redução dos sinistros e das vítimas de sinistro de trânsito. E agora nós estamos nesse engajamento do Maio Amarelo, que é um movimento e um mês emblemático para questões de campanhas educativas de trânsito, que tem um calendário anual de janeiro a dezembro, mas tendo esse mês de maio e mês de setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, como os principais pilares. E essa notícia que nós recebemos no dia 2 de maio, que é uma atualização dos dados do DataSus, comparando o ano de 2020 ao de 2021 e consolidando os dados de 2021. Então, nacionalmente, nós tivemos um acréscimo de 3,35% das mortes oriundas de sinistro de trânsito. Tivemos aí alguns estados que conseguiram reduções significativas e o estado da Bahia, infelizmente, ele teve um acréscimo de 1,30%, que são essas 30 mortes a mais e que a gente não pode tratar somente das 30, e sim das 3.336 mortes e famílias enlutadas decorrentes dos sinistros de trânsito. Falar do maio amarelo, criar políticas públicas, eventos para debater essa temática, incentivar que todo cidadão tenha consciência sobre as leis e obrigações no trânsito, é o caminho para a gente reduzir esses dados. Inclusive, você que está em casa, aí meu amigo Henrique, que está aqui comigo acompanhando, se puder mostrar aqui, tanto eu quanto o doutor Danilo, estamos usando aqui esse símbolozinho, que é um laço amarelo. Doutor Danilo já me presenteou hoje, e é muito bacana a gente falar do que significa, minha gente, porque a pessoa pensa, está imitando o rosa do outubro rosa, laço significa engajamento e o amarelo significa alerta, então por isso que tem esse símbolo, doutor Danilo já me explicou, aprendi direitinho, mas doutor Danilo, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da evolução desse maio amarelo ao longo desses 10 anos. A gente tem uma construção aí de muitas mudanças, de conscientização mesmo, do motorista, do condutor, do pedestre, qual a sua avaliação nesse sentido? Infelizmente, Milena, a gente não está ainda colhendo os frutos e os resultados positivos dessa campanha que está comemorando 10 anos, mas eu imaginaria se nós não tivéssemos um maio amarelo construído e concebido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, do qual eu sou observador e mando um abraço a todos os observadores certificados e a nosso senhor, o Paulo, que a gente está realmente com esse engajamento, com esse propósito de trazer melhorias para a segurança viária, através de políticas educacionais, de engajamento, de formação de gestores públicos com essa pauta bem posta e avaliada de forma prioritária. Então, hoje a gente, através do Observatório, estamos inclusive trazendo nesse maio amarelo o engajamento dos municípios para que a gente tenha a municipalização do trânsito, pauta que a gente já tratou aqui em algumas oportunidades, e a gente entende que a municipalização do trânsito vai ajudar muito a diminuir esses números que, repito, estão realmente não tendo a redução que nós esperávamos e isso faz com que nossa luta seja ainda mais intensificada, que o engajamento da população, dos gestores seja ainda mais intensificado e que a gente pense em alternativas de trazer essa tônica e essa percepção de que só mudando o nosso comportamento nós vamos conseguir mudar esses números que temos aí no trânsito. Doutor Danilo, lembra um pouquinho para a gente o que seria, na prática, a municipalização do trânsito, que iniciativas são importantes para que o gestor municipal tome e que tenha impacto direito no dia a dia? A municipalização do trânsito é a partir do momento que o prefeito do município, ele adere ao sistema nacional de trânsito, integrando o município dele a esse sistema nacional. E como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue a partir do momento que ele reúne informações, documentações e equipe técnica que demonstre que ele vai ter a educação para o trânsito, ele vai ter a engenharia de trânsito e tráfego e ele vai ter a fiscalização viária, através de juntas de julgamento dos recursos de multa, através de educadores e programas educacionais para o trânsito implementados na cidade e a própria engenharia de tráfego com sinalização horizontal e vertical. E assim ele consegue se integrar ao sistema nacional de trânsito e começar a realmente executar esses pilares. Vou começar a fazer políticas educacionais no município, vou começar a fiscalizar, então vou ter radar, vou ter agente de trânsito nos municípios e vou começar a melhorar a minha infraestrutura viária para que evite a contribuição dessa má conservação, dessa má sinalização no ensinismo de trânsito. Sem isso, a gente sabe que o trânsito acontece nos municípios, a gente não consegue reduzir os números. Cidades potenciais aqui da Bahia que já utilizam essas práticas? Hoje nós temos dos 417 municípios, 18% municipalizados, para não falhar, entre 68 e 70 municípios seria um número exato. Inclusive tivemos na UPB, firmamos uma sinalização de cooperação técnica para que a gente consiga colaborar e fazer o convencimento aos gestores, os prefeitos, para que eles venham aderir. E a gente sempre fala para o gestor, você prefere gastar ou investir? É investir. Exatamente. Então no trânsito a gente tem que passar a fazer investimentos e não gastos como são os 60 bilhões por ano. Exato. E aí eu lhe pergunto, essa questão financeira é o que mais impossibilita esses gestores municipais de implantarem políticas públicas voltadas aí para essa questão do trânsito municipal? O custo? Não, não seria o custo, é porque a pauta trânsito é um pouco antipática, já que você começa a fiscalizar o cidadão, você começa a aprender, fazer a questão da remuneração, a promoção de veículos, você consegue, começa aí a mudar a dinâmica do comportamento e a gente sabe que mudança de comportamento, principalmente em ambientes pequenos como municípios do interior, isso gera aí uma série de questionamentos e impopularidade. E assim a gente sabe que o prefeito tem esse desafio, mas é um desafio que quem está sentado nesse tipo de cadeira vai ter que enfrentar em algum momento. E outra coisa, doutor Danilo, nesses investimentos está também a questão da educação desse cidadão. Então, a partir do momento que o cidadão tem esse conhecimento de que são necessárias as políticas públicas nesse sentido, que a infração é resultado de uma atitude errada, ele vai acabar compreendendo que o gestor está fazendo o seu papel e está cuidando da cidade e de todos os cidadãos. Sem falar na questão do investimento, que aí eu queria chegar nessa pauta dos custos desses acidentes. Com, por exemplo, saúde, internação, como é que estão esses números hoje? Repetindo, infelizmente, os mesmos dados de entrevistas do ano passado, os custos continuam aumentando, a rede hospitalar é absorvida com 80% das suas UTIs de vítimas de sinistro de trânsito e olha que esses dados não são nem tão fiéis, porque como eu estava explicando aqui nos bastidores, às vezes a gente tem pessoas que foram vítimas de sinistro de trânsito, mas vem a óbito 20, 30 dias depois e aí é assinalado ali não pela causa, sim pela consequência e a gente perde esse dado, perde essa informação e os números Brasil a gente tem de 60 bi e ontem, inclusive, eu compilando algumas informações e dados para trazer para vocês. O Estado da Bahia tem gasto, em média, 14 milhões ano com sinistros de trânsito na parte de saúde somente. A gente ainda tem a parte previdenciária, a gente ainda tem a parte toda de logística que é gasta com sinistro de trânsito, a ambulância, a mobilidade urbana que fica comprometida até que alguma pessoa que teve o sinistro tenha a via desocupada, a economia para. Então, são reflexos muito contundentes e que a gente precisa de uma política mais firme. Com certeza. E aí a gente conversava também um pouquinho sobre a criação do Comitê Gestor de Segurança. O que significa esse comitê na prática? O que é que ele tem feito? Já está implantado? Já tem resultados positivos? A ONU estabeleceu uma nova década e nessa nova década o Brasil recepcionou com um plano nacional de redução de mortes e lesões no trânsito, que se chama Pena Trans. E cada estado recepcionou o Pena Trans dentro de uma organização feita e no estado da Bahia essa organização se chama Conselho Gestor de Segurança Viária, que nós temos a presidência e a coordenação do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Eu mando um abraço a nossa presidente, Meg Gramacho. E dentro desse conselho nós temos todas as entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, como a de representatividade civil, que é o caso da OAB, nós temos assento nesse conselho, para que a gente consiga implementar o Pena Trans, trazendo, na minha parte, inclusive eu sou coordenador, da parte de fiscalização e de regulamentação, para que a gente traga inovações, que a gente traga novidades para implementar políticas de segurança viária mais assertivas naquelas áreas que competem. Nós temos pessoas na parte de educação, na parte de saúde, na parte de prevenção. Então, é um grupo de trabalho amplo e com técnicos para que a gente consiga realmente dar e contribuir para a redução de 50% na próxima década. A gente conversava e o senhor começou já o programa trazendo esse dado de Salvador, né, doutor Danilo, lá na época quando o Fabrício Miller estava à frente da Trans Salvador, ele trouxe essas políticas aí que são realmente de impopularidade, o pessoal denunciava, a indústria da multa e tal, e foi aquela confusão toda em Salvador, mas a gente viu resultados na prática com a diminuição do número de vítimas. E aí, Salvador, inclusive, foi case, né, no Brasil, de sucesso por essas iniciativas. O que é que a gente precisa mais, né, de incentivo para que o cidadão tenha mais consciência mesmo? A gente sabe que muitos problemas relacionados a essas vítimas é por erro humano, né, seja excesso de velocidade, imprudência, mistura de álcool com direção, o que é que falta ainda hoje para melhorar essa situação? De forma principiológica, eu falaria de empatia. Primeiro, se a gente se colocar no lugar do outro, isso já vai gerar um comportamento no trânsito totalmente diferente em que a gente vai evitar sinistralidade. Então, a gente dá passagem, a gente dá seta para que o carro traseiro saiba qual orientação que você vai seguir, colocar a preferência para aquele que está atravessando uma faixa, guardar o distanciamento do ciclista. Todos esses comportamentos que você se coloca no lugar do outro, não precisa nem saber das legislações. Já é uma contribuição enorme. E a outra que a gente entende que a médio e longo prazo é para consolidar a educação, que a gente tem que trazer isso de forma transversa para que nossas crianças, elas absorvam a parte de trânsito com muita leveza, com algo muito natural e fica apreendido, não só apreendido, e que assim eles consigam boas práticas no trânsito, desde muito jovem até quando eles estiverem realmente conduzindo um veículo automotor. Pois bem, minha gente, você que ligou a TV agora, estamos com o doutor Danilo Costa, ele preside aí a comissão de trânsito da OAB Bahia, a gente está falando do maio amarelo, esse lacinho amarelo aí que significa esse engajamento, esse alerta para você no trânsito, iniciativas seguras, boas práticas, empatia, como bem disse aqui o doutor Danilo. A gente vai para o intervalo rapidinho agora e na volta a gente vai continuar falando das ações, da importância do cuidado com o trânsito, não só nesse mês de maio, como todo o tempo. O intervalo é rápido, a gente volta já já. De volta com o nosso OAB na TV, seja bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha aí a programação da nossa TV Alba aqui no canal 12.2 da TV Aberta. Estamos aqui, eu e doutor Danilo Costa, presidente da comissão de trânsito da OAB Bahia, falando do maio amarelo, você está engajado também nessa campanha? Importante, né? Contagiar os de casa, os filhos, os colegas de trabalho. O senhor chegou aqui trazendo esse lacinho para toda a equipe aqui do nosso estúdio e significa reverberar mesmo, né, doutor Danilo, essa campanha, porque falar só na teoria não adianta nada. Se quando chega no carro a gente não coloca o cinto, se a gente usa o celular, se a gente faz ultrapassagem perigosa e os dados mostram que os acidentes são gerados assim por coisas simples mesmo, né? Aquela desatenção ali rápida para atender uma ligação, por exemplo, já é fatal. Já. É o que a gente fala da percepção do risco. Sim. Nós não temos a percepção do que nosso comportamento pode gerar para a nossa vida e para aquela pessoa que está compartilhando a via com a gente. Então, você olhar um celular por um segundo a 40 km por hora é a mesma coisa de estar de olhos vendados por 13 metros. Meu Deus. Então, é um comportamento que parece muito básico e que não oferece nenhum tipo de risco e traz. E a gente faz sempre o comparativo, né? Quando a gente vê uma placa de inflamável, risco de queda, você automaticamente respeita aquele tipo de sinalização, porque você tem uma percepção de que aquilo vai colocar a sua vida em risco. No trânsito não é diferente. Então, quando você vê uma placa de velocidade, porque tem que ser a 60, porque se você ultrapassar aquele limite, você vai estar colocando a sua vida e de outros em risco. Beber e não dirigir, não utilizar o celular, então fazer a ultrapassagem só nas faixas que são permitidas. Então, todos esses comportamentos, eles colocam a vida do cidadão em risco. Ele tem que perceber o seu comportamento é o que leva realmente a sua vida a risco e a óbito de outras pessoas que estão ali na vida. E a gente começou o programa falando da necessidade de redução desses dados. Agora estamos entrando em uma nova década e as exigências para a redução são ainda maiores, para reduzir mais 50%. O que o senhor vê de políticas públicas, de novidades nesse sentido, para a gente alcançar mais rapidamente essa mudança, essa diminuição desses números? Hoje, a gente, através do observatório, eu tenho o Instituto Brasileiro e a OAB, a gente tem trabalhado nessas pautas para a gente exatamente trazer algo mais eficiente. Então, o Salvador conseguiu o número e a redução com dois pilares, eu acredito que os principais na minha ótica, que foi o pilar de fiscalização e que foi o pilar também de melhoria e diminuição da velocidade nas vias. Só que agora, para a gente conseguir mais 50%, a gente tem que mudar. porque não adianta mais colocar radares, não adianta mais reduzir só a velocidade das ruas, das vias. Então, a gente precisa agora se engajar muito na educação, no engajamento da população, no compartilhamento de responsabilidade, para que o cidadão entenda que ele é quem pode salvar as vidas no trânsito, não tem outra pessoa. E a municipalização, porque hoje, muitos óbitos ainda são, porque a gente tem uma fiscalização, uma educação no interior do estado da Bahia, muito pequena. 417 municípios, só 18%, é muito pouco. E o efetivo da Polícia Militar, que é briosa nas suas atividades, a gente sabe que esse desvio de função, eles não conseguem dar conta da segurança pública e também da educação e da segurança viária. Me chama a atenção uma temática que é importante a gente saber um pouquinho dos números, né? Primeiro, a educação, trânsito nas escolas, né? Essa prática presente mesmo no dia a dia, já é uma realidade? Se sim, qual porcentagem de escolas, né? Sejam elas particulares ou públicas? E a outra questão é, ao longo desses 10 anos, o número de novos condutores que chegaram ali no trânsito. Como é que é o perfil desse jovem hoje? Ele tem mais consciência para todos esses cuidados, para essa política realmente de trânsito, né? Se diminuir a imprudência ou não? São dois pontos realmente muito relevantes e importantes, porque a educação hoje, apesar da gente ver uma evolução, ela ainda é muito lenta, em contraponto aos números que elas trazem, então a gente achava que teria que ter algo mais rápido e mais contundente. E a segunda é a formação do condutor, porque a gente tem centros de formação do condutor e a gente acha que essa formação, ela ainda é pouco qualificatória para que a pessoa comece a ser um condutor de um veículo automotor. Eu sempre uso aquele comparativo, uma pessoa que acabou de obter sua CNH, mesmo que provisória, e vai pegar a nossa BR Federal 324, enquanto ele se depara com situações que nunca foram apresentadas a ele na sua formação. Ele não sabe se freia, se acelera, atravessou uma criança, não nervoso, o que é que ele faz um esguicho de água no para-brisa por causa de uma poça, a pessoa às vezes se desespera, joga para um lado, joga para o outro. Então a gente tem realmente que colocar o condutor num processo de formação muito mais qualificado, porque ele ali está conduzindo um veículo em que potencial e de forma demonstrada pelos números, traz risco a vidas e vidas devem ser preservadas. A gente está falando muito do lado do condutor, né, doutor Danilo, que precisa ter essas boas práticas, que precisa ter essa empatia, essa consciência. E do lado do poder público, como é que está aí a cobrança, né, para mais segurança, por exemplo, nas vias, para as concessionárias, né, que fazem aquela gestão ali das vias, por exemplo, oferecerem para a população segurança também, porque o que a gente vê, né, são muitas estradas ainda esburacadas, sem sinalização, sem nenhum suporte para esse condutor. Esse novo, então, inexperiente é mais risco ainda. É, voltando ao dado, 90% é da falha humana. Então nós estamos trazendo para o Brasil e recepcionando o Visão Zero, que é um programa sueco com mais de 50 anos, que zero mortes no trânsito é aceitável e eles chegaram a esse resultado. Então hoje os carros suecos são tidos como os mais seguros, as vias suecas são as melhores qualificadas, porque a gente tem o compartilhamento de responsabilidades. E como o ser humano pode falhar, ele é falível, então o poder público tem que amparar todas essas questões para que, havendo a falha do ser humano, a gente consiga mecanismos de não deixar ele falhar ou então na falha dele a gente minimizar os impactos. Como, por exemplo, os veículos hoje, ele cada vez tem evoluído para se comunicar com o condutor. Então, frenagem automática, a sinalização de que você não está usando o cinto de segurança. O radar nos próximos metros. Ligando o farol automaticamente, o limpador de para-brisa, tudo fazendo com que essa automação, a falha humana, não permita que seja, que haja essa falha. O airbag, então são tecnologias que foram absorvidas e impostas para que a gente tivesse a segurança veicular. A mesma coisa nas vias. Na Fórmula 1, a gente não tem um guarda-reio, caixa de brita, todas aquelas sequências para que, se o piloto falhar, ele tenha a possibilidade de não trazer impactos para a sua integridade física e até a vida. Hoje, nós temos esse mesmo conceito no Visão Zero trazendo para o Brasil, que as rodovias têm que ter áreas de escape, caixas de frenagem para quando o caminhão não decide faltar freio, a pessoa consiga ali jogar nessa área de frenagem e conseguir frear sem trazer impactos. E o terceiro pilar, que é a questão do resgate, que hoje até alguns aparelhos telefônicos de algumas marcas trazem a informação de que quando você tem uma desaceleração brusca, automaticamente o telefone já liga para uma central de emergência, porque ele compreende que ali teve um sinistro de trânsito. Por quê? Quanto mais rápido chegar o salvamento, mais probabilidade de você salvar uma vida vai ter. Sobreviver, com certeza. Doutor Danilo, eventos ao longo do mês, como é que está essa programação? O que temos aí para despertar cada vez mais essa consciência das pessoas? A correria está enorme, graças a Deus. A gente realmente separa o mês de maio até para ficar um pouco fora da família. Agradeço minha família pelo apoio, porque realmente a gente fica nesse mês de maio bem engajado junto com todos que vivem do trânsito. E com isso a gente tem participado de muitos seminários, palestras, ações realmente de entrega. Essa entrega do Bóton e a conversa, isso já faz parte e eu gosto muito desse contato, que é falar de dentro para fora, não especialistas falando com especialistas, a gente falando com a população. Acabei de sair de um almoço e dei ao método do restaurante, expliquei a ele, use o Bóton, quem perguntar explique isso, o que significa. Então a gente tem feito isso, ofício para a CBF, pedindo o engajamento dos clubes de futebol para que os times entrem na partida com isso e coloquem nos intervalos a campanha do Maio Amarelo e esse significado e o que isso traz de retorno para a sociedade. Então a gente tem realmente feito e cada maio esse já foi o de maior sucesso dos últimos 10 anos e a gente espera que o maio comece, mas nunca termine. Com certeza. Que a gente todos os meses, todos os dias desperte alguém para essa consciência no trânsito. E o papel da comissão, de engajar também outros advogados, de diminuir também a incidência de processos nesse sentido. É uma constante, é uma realidade que é papel também da comissão desenvolver? Sim, a gente como OAB temos dois papéis principais através da comissão, que um dos pilares é esse que a gente faz, é a cidadania. Então é participar de movimentos da sociedade civil e da população para que exatamente a gente consiga contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa experiência e com a nossa instituição para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficientes nas pautas de cada comissão. A gente tem cerca de 100 comissões com cada tema específico. E a segunda é de trazer para o mercado um novo nicho para que advogados consigam se sustentar e ter o direito do trânsito como uma possibilidade diária para que isso faça com que eles exerçam profissionalmente com dignidade aquilo que eles sonharam para a vida deles, que é advogar e que realmente é algo que a gente é apaixonado. Trouxe aqui um livro que é exatamente de comemoração do Observatório, que tem todas as informações e matérias publicadas ao longo desse período e que com esse livro aí vocês vão ter aqui bastante conteúdo, matéria, para que onde entender que é possível, vocês incluam essas informações aí nos editoriais, tanto na OAB na TV como na TV Alva. Muito bacana, gente. Aqui, ó. Observatório Nacional de Segurança Viária. 16 anos salvando vida no trânsito. Aqui tem algumas matérias, né, falando das ações, dos seminários que aconteceram, dados do trânsito, sentido, vida, a reunião global de ONGs, né, de segurança, participando também do observatório. Vou dar uma estudada. Você que está em casa também pode tirar dúvidas a respeito dessa temática, acompanhando o nosso conteúdo aqui na TV Alva, também no Instagram da OAB Bahia. Temos o nosso canal no YouTube, onde, inclusive, esse programa, né, vai ficar salvo. E tem aí também o Instagram da comissão, né, doutor Danilo? Qual é mesmo? Arroba Comissão Trânsito BA. Nós temos esse canal muito ativo, trazendo campanhas educativas, informações e também tirando dúvidas daquelas pessoas que queiram alguma informação sobre trânsito e mobilidade urbana, que é esse nosso papel perante o cidadão baiano. Muito bem, você viu aí o nosso OAB na TV de hoje, tratando do maio amarelo. E claro que a gente quer continuar reverberando aí essa campanha, não só esse lacinho aqui, como também essa notícia, esses dados que a gente trouxe hoje, infelizmente, né, aumento do número de mortes, mas a sua consciência, a sua postura no trânsito pode fazer a diferença no dia a dia, não só no mês de maio, a gente mudar esses dados e diminuir, né, esses impactos, essas vítimas no trânsito, diminuir o gasto público, né, com as pessoas que são necessariamente hospitalizadas ou que precisam, né, por exemplo, do SUS para estar aí desenvolvendo depois do acidente do trânsito. Doutor Danilo, quero agradecer sua disponibilidade, agradecer aqui pelo livro, vou dar uma estudada sim. E obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso OAB na TV. Eu que agradeço e termino a minha fala com o lema da campanha. No trânsito, a sentido é a vida e onde você vê um laço, sempre lembre disso, engajamento e responsabilidade. Engajamento, responsabilidade, atenção, empatia, que foi uma palavra que o doutor Danilo utilizou também aqui no nosso programa de hoje. E fica esse convite, esse chamamento para você também despertar a sua consciência com boas práticas no trânsito. O nosso OAB na TV fica por aqui. Semana que vem tem mais e eu espero você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto